Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, vamos ver então como criar textos, títulos dentro do Adobe Premiere. Nós temos um recurso próprio para criarmos textos aqui dentro. Você não precisa necessariamente importar do Adobe Photoshop. Então você pode ver aqui em cima na guia Title. Aqui, ó, Title, New Title, ou menu Arquivo, File, New, e escolher também Title. Ou Ctrl T. Primeiramente, ele pede o seguinte, ó. Novo título. O tamanho que vai ficar esse arquivo, se realmente vai ficar no tamanho da sequência que está aqui, que está em 1920x1080, nesse caso. Se vai ser 29, o time base se é 29 frames por segundo. Isso aqui não é que vai diferenciar alguma coisa, porque quando você colocar aqui, ele vai assumir a sequência, tá? Então é as configurações que ele tem da sequência, ele só está confirmando isso aqui. Nome, você pode dar o nome agora ou depois de renomear. Você que sabe. Eu geralmente, eu crio o texto e depois eu vejo o que que é, daí eu renomeio. Ou se eu já sei que eu vou criar, digamos, um título. Título. Então, eu posso já colocar o nome. Dá um OK. Ele vai abrir a área de Title. E como a minha agulha na timeline está aqui, ó. Meu olho aqui. Essa linha de visão sobre essa imagem. Então, eu já trouxe essa imagem de fundo. Mas, o Title sempre, sempre cria num fundo transparente, tá? É um fundo transparente. Não é que ele vai criar em cima dessa fotografia. Você pode colocar esse texto em qualquer ponto aqui da sua timeline. Ok? Então, eu vou clicar em qualquer ponto aqui. Mas, eu fiz o seguinte. Eu vou colocar fora para a gente não ter problema. Eu vou clicar fora aqui, ó. OK. Vou clicar fora. Eu venho aqui na minha área de Project. E vamos de novo. Title. New Title. Ou. Arquivo. New Title. Qual que é a diferença? Não tem diferença. É que quando você vem aqui, você pode escolher se você quer uma imagem em Steel. Ou uma imagem rolando, tá? Então, por padrão, eu vou escolher Steel. Que é a mesma coisa que eu entrar aqui. E escolher Steel. Se bem que depois... Ah, Title. Se bem que depois a gente pode mudar, tá? Então, eu vou colocar aqui. Título. Título 1. OK. OK. Agora, venho com esse fundo preto aqui. Então, porque está transparente, certo? Ó. Mas, onde eu colocar aqui, ó. Ele vai ficar. Então, você conta isso. Você não tem problema. Você... Ah... Olhar a imagem. Eu gosto de criar um fundo preto. A menos que eu vá criar um título para essa imagem aqui. Aí, então, eu já vou deixar essa imagem de fundo. Então, digamos que fosse realmente nessa imagem aqui, tá? Pode ser. Então, muito bem. Olha só. Aqui nós temos as ferramentas do nosso Title. Esse Title, ele está presente em muitas versões do Adobe. Aliás, em todas as versões, né? Mas, de algumas versões para cá do Adobe Premiere, certo? E, praticamente, as mesmas ferramentas. Se você conhece aqui, ele é um editor de textos. Então, você consegue fazer desenhos aqui dentro, ó. Eu consigo fazer desenhos. Ok? Aqui nós temos, olha, a cor desse desenho. Tu consegue pintar. Então, criar formas, né? Digamos, tipo um box de texto para você digitar em cima um texto. Então, você não precisa, necessariamente, criar isso aqui no Photoshop. Ó. Tem opacidade. Que você consegue modificar por aqui. Então, tu consegue fazer umas brincadeiras bem legalzinhas aqui dentro. Então, tem umas ferramentas bem interessantes aqui. Então, por exemplo, não quero. Quero fazer um elipse com os cantos arredondados. Ó. Então, eu posso fazer uma elipse com os cantos arredondados. Ah, não quero. Quero sólida. Não. Eu quero, por exemplo, gradiente. E aqui eu posso escolher as cores, ó. Eu quero que ele tenha, por exemplo, da cor azul escura para azul claro. Consegue ver ali, ó. Ó. Então, você consegue brincar um pouquinho. Tem opacidade da primeira cor, opacidade da segunda cor. Então, a gente consegue fazer um efeito, ó. Bem interessante para você brincar. E depois, em cima disso, você pode criar texto. Então, aqui nós temos todas as propriedades. Basta que você mexa aqui para você poder verificar. Mas como eu não quero criar forma, eu quero texto. Então, eu vou pegar aqui, type to, que é o texto. E eu vou clicar. Clica e solta. Então, ele abriu já o cursor. Só clicar e soltar mesmo, tá? E eu vou colocar, por exemplo, aqui. Imagens. Vida. Sei lá. E eu vou selecionar isso aqui. Ok? Cor. Eu quero uma cor sólida. Eu quero que fique branco. Então, ele ficou branco. Se eu pegar a ferramenta mover, consegue ver aqui, ó. Ó. Aí está. Eu posso dar dois cliques. Eu posso vir aqui, ó. Dar um enter para quebrar. Eu posso selecionar isso aqui. Mandar centralizar. Nós temos as ferramentas básicas aqui de alinhamento. Aqui, ó. Você consegue modificar o espaçamento entre a linha. Aqui o espaçamento entre as letras. Aqui o tamanho da fonte para você aumentar um pouquinho mais. E eu quero assim mesmo. Ah, é. Claro. Aqui nós temos o tipo de fonte. O tipo de letra que você vai utilizar. Aqui nós temos o estilo, que é negrito, itálico, sublinhado, que é o bold, né? O negrito. Também o tamanho da letra. Também o espaçamento entre a letra, entre as linhas. Aqui, ó. Fio. Fio. Fio é a cor da letra. Como nós vimos, a gente pode trocar aqui. Pode dar opacidade. Shadow. Posso colocar uma sombrinha para ela. E aqui nós temos a opacidade. Olha, ela traz. Consegue ver? Deixa eu clicar aqui na ferramenta mover. Olha, ela traz a sombra. Opacity. Na boa, cara. Eu não vejo porquê, né? Fundo escuro, letra clara. Já estou conseguindo ler. Não tenho porquê. Eu gosto de imagem. Quanto mais limpo, melhor. Eu até vou fazer o seguinte. Isso aqui está muito grande para mim. Para mim, isso aqui poderia ficar assim, ó. Ó. Vou dar um backspace aqui. Para mim, isso aqui pode ficar assim. Lembrando que isso aqui pode ser exibido em uma televisão gigante, né, cara? Sabe como é que você faz o teste? É bem simples, ó. Você coloca a imagem onde você quer. Você consegue ler? Consigo. Então, dá perfeito. Não precisa ficar incrementando borda, degradê. Fica feio, fica pesado. Então, aí está. Fecho. Prontinho. Tá? Prontinho. Aqui dentro de vídeos ele veio porque estava marcado. Esse title 1 eu não quero mais, aquele que a gente não fez. Então, aqui está o título 1. E agora eu pego ele e arrasto para onde eu quero. Ah, eu quero deixar ele no fundo preto? Ficou no fundo preto. Quero pôr nessa imagem aqui, que é o que eu quero realmente. Eu trago aqui. Ajusto o tamanho. Vou aproximar aqui. Vou fazer entrar com os keyframes, né? Tecla Ctrl pressionado. Lembra dos keyframes que nós vimos? Ó, vai começar transparente. E vai terminar transparente. Prontinho, ó. Ó lá. Imagens, vida. Foi embora e continuou. Ah, mas se eu quiser, eu me enganei. Eu quero que fique no início, com o fundo preto, mas no centro. Então, você edita, dá dois cliques aqui. Ele voltou para cá. Agora vem, traz para o centro da tela, mais ou menos. Aumenta o tamanho que você quiser. E se você quiser trocar tipo de letra, beleza. Faz o que você quiser. Por aqui ou por aqui. Tanto faz. Só dá um x e já atualizou. Olha que barbada. Imagens, vida. Ah, Sid, quero dar um movimento para ele. Bom, movimento a gente sabe que é no motion. Ok? Estamos aqui em cima. No início aqui. Vou colocar o reloginho na escala para animar. Vou diminuir um pouquinho aqui. E vai terminar com o tamanho, keyframe com o tamanho maior de cento e poucos por cento. Ah, agora deu certo. Ó, então eu fiz uma animação. Imagens, vida. Foi embora. Começou o texto. Começou a imagem. Então é muito fácil a gente criar um título. E assim eu posso ir criando new título, default style, que é um título parado. Aí eu coloco título 2, título 3, ok. E crio um novo título. Então eu pego o T de texto. Vejo onde vai ficar, digamos, minha próxima palavra. Vou pôr aqui natureza. 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 Então também eu vou colocar então essa fonte aqui, Dubai. Era Dubai? Era Dubai. Vou colocar negrito. Para ficar nesse cantinho aqui, ok. Fecho. Título 3. Aqui está então. Eu quero que a partir dessa imagem apareça aqui embaixo, natureza. E digamos que eu quero que fique essa natureza até o final. Então eu vou esticar ele aqui até o finalzinho. Ok. Ele vai começar também transparente. Então keyframe aqui, keyframe aqui. Ah, beleza. Digamos keyframe aqui. E vai terminar sem ele. E eu quero que tenha um movimento. Que movimento eu quero que tenha? Então na posição, coloco um keyframe aqui. Ele vai começar aqui nessa posição. E vou no finalzinho aqui. Que ele vai terminar keyframe nessa posição aqui. Então olha só. Ele vai ter uma animaçãozinha, ó. Consegue ver que ele está andando? Ele está andando para a esquerda. Devagar. Ó. Eu posso fazer andar mais. Ah, eu quero que ele antes agilize. Quero que ele venha parar aqui. Nesse canto. Deixa eu puxar o keyframe para cá. E para o final. Ó. Então começou. Está andando para a esquerda, ó. Então veja. O título, o texto, sempre vem transparente. Vem em alta qualidade. Não perde qualidade. Porque se você fizer no Photoshop. E salvar em JPEG. JPG. E você tiver que aumentar o tamanho aqui. Ele vai perder qualidade. Então se você for fazer lá. Salve em PNG. Ok? Mas para texto simples. Faz aqui. É muito mais leve. Não pesa. E é mais rápido fazer aqui. Agora na próxima aula. Vamos mostrar para você. Como é que eu faço. Para fazer um texto passando. Um texto passando no rodapé. E um texto subindo. Ok? Então é isso aí. Veja você agora. No nosso próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.